Em São Simão, uma onça parda adulta morreu após ser atropelada. O acidente aconteceu às margens da vicinal Capitão José Luiz de Oliveira e Silva, que dá acesso à Serra Azul. Segundo o biólogo Antônio Bordignon, ela já estava morta quando foi encontrada por ele. A suspeita é de que um carro em alta velocidade tenha atingido o animal. A onça foi recolhida e encaminhada ao Hospital Veterinário da Unesp de Jaboticabau.